Sente aqui nesse banco Vamos curtir nossa fossa São meus vossos problemas Minha dor também é vossa Por que deixei minha esposa Você deixou seu marido Hoje na dor abraçados Joramos arrependidos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer De nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada No fundo de nosso abismo Que nós dois juntos cavamos Amor, paz e juventude No passado sepultamos Juntamos nossas tristezas As nossas vidas em pedaços Pelos caminhos do tempo Ao longo de nossos passos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer De nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada